Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de Stonkscraft E hoje no vídeo nós vamos fazer uma coisa pra ficar rico, minha bufunfa! Finalmente vamos mudar de vida e vamos começar a fazer dinheiro Bom, pra quem não viu no último episódio de Stonkscraft, eu fiz muitas coisas legais Eu fiz um gerador de minérios que gera qualquer minério em apenas um bloco Dei um upgrade no meu sistema de energia e o mais importante no momento atual, que é a grana Eu fiz um item que eu vou vender pro carinho por 200 conto Só que eu ainda não tô satisfeito, eu vou abrir loja, eu preciso de grana E só 200 conto não vai ser o suficiente E o menino Apu está numa busca muito louca de ficar forte para pegar a cabeça do Bruno Needs E eu sei um item que vai ajudar ele E esse item é um item demoníaco, é o Warf Pendant E esse item é ultra difícil de se craftar Eu preciso de uma cabeça de mob, um Steam Pendant que precisa de 8 Spectral Leads Que precisa de 8 itens Saros que só se acha em dungeon E um item que se faz do Botânia E esse item eu vou pedir ajuda do Moço Pack Eu já encomendei algumas coisas com ele Eu até dei um controlinho de acesso aos meus baús Para ele pegar os item que precisar Então daqui a pouco a gente vai falar com ele Mas vai ser um bagulho embaçado hoje Então ó, já deixa o gostei no vídeo Se inscreve no canal Porque esse mês eu botei uma coisa louca na cabeça Se a gente chegar a 400 mil inscritos Nesse mês ainda eu vou postar 24 vídeos em um dia Sim, eu sei que é uma coisa humanamente impossível Mas eu vou fazer vários vídeos épicos de Songcraft Então deixa o gostei Se inscreve no canal E comenta coisa legal para fazer nos vídeos Como vocês estão achando também que é muito importante Enfim, bora lá! E bom, já continuando aqui na nossa página Do nosso esqueminha aqui Como eu vou ter que andar muito pelo mapa Para a gente conseguir achar várias dungeons Para a gente achar vários itens que eu preciso Eu vou precisar de energia para carregar nosso atomic disassembler E eu já sei um item ótimo para isso Que é o capacitor Eu tenho um aqui já, olha Mas o que eu tenho é o mais básico Então eu quero evoluir ele Para evoluir o capacitor do básico para o hardnet Eu preciso de invar, tin, redstone e o flux capacitor Eu acho que eu tenho tudo O que eu não tenho? Eu não tenho invar Como que se faz invar? Eu misturo ferro pulverizado com níquel pulverizado Bom, como eu fiz uma mineradora automática no último episódio Eu tenho tudo isso Então, vou pegar ferro e níquel Tô falando, esse bagulho é bom Eu tô ficando bom gente, tô ficando bom Então cadê? Pega o ferro, vamos pulverizar Vamos pulverizar dois Ah, nem precisei Com um minério já deu dois ferros e um níquel Que beleza, que beleza Já consigo fazer? Já consigo Aqui olha, fiz o invar blend Rapidão bota na fornalha aqui para esquentar E depois eu vou fazer urgente Tipo a fornalha elétrica Que o bagulho tá complicado aqui nos carvãozinhos Não tá dando não E pronto, temos duas barras de invar Vamos abrir aqui nosso controlinho Pega o capacitor E pronto, capacitor hardnet Quanto que cabe de energia nele? Cabe só 4 milhões Como que faz o próximo processo? Precisa de Electron Ingot Deixa eu ver o que que eu tenho tanto Tá, esse Fused Quartz que é um dos vidros que precisa Eu tenho ou não? Pra fazer ele é bem fácil É só colocar 4 quartos numa Aloysmelter Como eu não tenho uma Aloysmelter Eu vou usar do menino Pupu Que a encomenda é pra ele Ele falou que eu posso usar todas as máquinas Que eu precisar a vontade pra essa entrega Então vamos lá rapidinho E ó, como os itens que eu vou pedir pro Pack Nem ele tem ainda Mas ele sabe usar o molde melhor que eu Ele tá fazendo os bagulhos Tá até ganhando a conquista aqui e tá indo Tá, cadê a Aloysmelter? Aqui, 4 Tá, e como que faz esse Electron Ingot? Pra fazer Electron Ingot eu preciso de Electron Blend Que precisa de Silver e Gold Silver? Silver? Eu tenho isso em casa Vai ser de boa Vamos pra casa Tá, vou pegar Silver Vou pegar 2 Vou pegar Gold Tamo junto Muito obrigado pelos 3 meses Dexter Tá bom, cadê o nosso Pulverizer? Bota os 3 Ouros E depois vamos colocar os 3 Silvers Cara, isso vai dar bom demais Pronto, pulverizei Silver, Ouro Agora é só misturar eles aqui na Crafting Table Como que era mesmo? Era assim Aqui ó, Electron Grid Ou Electron Blend Vamos esquentar eles aqui rapidão Tem 2 aqui já Tem 4, vai dar certinho 1 Ih, não, eu coloquei o negócio errado Eu esquentei o ouro sem querer, gente Agora sim Agora venho e coloco 1, 2 Pego meu Capacitor Esse daqui Coloco aqui Tá, deixa ver o próximo nível Se é uma coisa possível de se fazer e fácil O próximo nível é preciso de Signal Ingote Nem sei o que que é E de Cryoteon Dust Como que faz esse Cryoteon Dust? Precisa de Blizz Powder Que precisa de Blizz Rod Que se faz Tá, não queremos Muito trabalho Então vamos ficar com essa aqui de 9 milhões de RF Parece que já vai ser útil Vamos só ligar o nosso reator rapidão Para carregar ele E vocês vão ver como é bolado o nosso reator Oh, é 9 milhões de energia Olha como vai encher rapidão Fica vendo Nosso reator vai esquentando E ó, já temos 1 milhão Olha que rápido E a cada tempo que passa vai começar a gerar mais rápido Porque o nosso reator nuclear Na potência máxima Ele gera 4 mil por vez Então já já vai ficar potente o bagulho Se bem que agora ele não tá girando 4 mil por vez Por que será? Será que é porque tá frio aqui no Minecraft Ele não tá negociando? Mas tá indo ó, já tem 3 milhões Vai ser rapidão esse bagulho aqui E pronto 9 milhões de energia Quero ver faltar energia nessa buçanga agora Dá pra colocar ele em algum lugar daqui? Deixa eu ver Ah, vou colocar aqui né Então ó, shift clica Sai Sai Esse bagulho aqui puxou energia gente Não, não, não Carrega aqui Carrega aqui rapidão Acho que tá ligado Com o tempo nós vai descobrir Se a nossa picareta nunca desgastar É porque tá ligado Bom, vamos deixar ele aqui E pronto Agora nós temos energia infinita Na nossa atome que desacende E ela não vai descarregar nunca Outra coisa rapidona Que eu vou ter que fazer É uma warpstone Estamos preso nesse bagulho aqui faz tempo Porque é o seguinte mano Todo mundo tá usando warpstone Pra ficar mais fácil de ser reportado com as coisas E só eu que não tenho Então deixa eu ver como que usa ela Ó Bolada, bolada Então pronto Temos nosso warpstone E vamos pra pizzaria Se bem que eu não preciso comprar né Por causa que é o seguinte mano O pessoal dropou um montão No dia que nós vamos matar o ender dragon Então tem aqui Vou levar um packzão de pão E nem precisamos comprar Tá, e agora que a gente tem tudo isso daqui Como não tem nenhum item Que ajuda a gente a achar dungeons A gente vai ter que ir na sorte E bom Aí que entra treta Mas é até que é de boa Porque é o seguinte mano A gente só precisa achar 9 itens saros Tipo Pode ser o coração O balão O shield O outro shield O outro espelho O negócio de cavalo O raibã Ou a cruz Ou esses outros negócios aqui Então qualquer coisa que a gente achar vai ser ótimo Ah não dizer que a gente ache esse sim pendante Se a gente achar esse sim pendante A gente tá feito na hora Porque precisa dele Mas bom Eu não sei se tem ele não E ó no pior dos casos A gente já tem dois aqui Então a gente pode usar esses dois que se precisar Enfim Vamos aqui E agora nossa missão é literalmente Sai explorando as coisas aqui Ó aqui já pode ter uma coisa aqui ó Tá pelo jeito aquele templo já foi explorado Então ia ser perda de tempo pra ficar nele Então sabe o que eu vou fazer? Não Eu ia dormir mas eu sei que o pack vai dormir Então o que eu vou fazer é o seguinte mano Vou subir nessa montanha O que eu vou fazer agora é bem simplão Vou pegar nosso elastiquinho E vou de asa delta Lá pros guindos dos infernos E alguma hora a gente acha alguma coisa Gente tô voando aqui Achei um templo maia Eu vou dar uma bisoiada nele aqui E ver se a gente tem o que a gente quer Eu falei que o pack ia dormir? Não falei? Não falei? Agora o problema é achar as coisas aqui Peraí eu tinha um item que me deu uma visão noturna Não tinha? Ah é meu capacete né? Pronto Agora se a gente sair explorando tudo aqui E daí conforme eu for explorando Eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu acho Achei um baú aqui Não sei se vai ter coisa E olha quanta tralha tem no meu inventário É não tinha E nesse? Abre Abre meu filho É não tinha F templo maia hein Eu acho que aqui não vai ter nada muito útil Vamos sair daqui Ó Gente parando nossa busca rapidão aqui O pack terminou minha encomenda Vamos lá na casa dele E vamos ver como que foi o negócio Deve ser difícil aqui que ele veio pedindo aqui toda hora Deixa eu usar meu negocinho novo aqui pra ir mais chique Oi E oi LG tudo bem? Bom Cadê o petróleo? O petróleo é o petrone O petróleo tá aqui embaixo É apelidinho íntimo Agora é petróleo Não é petrone não Aqui ó o petróleo O petróleo tá aqui ó A gente até fez umas camas novas aqui Eu e o Mike Só que o Perry gosta de ficar na cama Na cama default mesmo Ah O Perry quer a cama Nossa mas o Perry O Perry tá invertido aí É então ele na verdade Às vezes ele perde a cabeça Às vezes ele volta ao normal É o negócio dele aí Ele gosta de fazer esse movimento aí Cadê ele? Ele é meio de espião Então ele enfim Ele faz esse negócio aí É coisa de espião Espião normalmente dobra a cabeça mesmo Faz sentido mesmo Difícil fazer seu item hein? Complicado hein? Eu tive que fazer o Runic Altar Que eu nem sabia mexer neles Daí você tem que tacar um pouquinho de mana Pra funcionar Aí o que acontece ó Vou deixar você fazer o crafting final né Que você quer fazer esse Rune of Wrath né Então ó Eu vou te ensinar Então o que que você vai fazer ó Você vai tacar esses quatro itens que eu te entreguei Que é as duas runicas ali O do Você me entregou cinco Então não sim Eu entreguei uns itens a mais Mas você vai tacar a runa do inverno A runa da terra E os dois diamantes Nesse altar Pode tacar Tá bom Runa de inverno Runa da terra E dois diamantes Isso Nasceu o mob Nasceu o mob E agora? Então esse mob apareceu Então tá vendo que ele tá carregando ali ó Ele tá carregando pra produzir a runa E dele vai gastar um pouquinho de mana Tá vendo que ele tá entregando de mana? Eu não tenho mana pack Então não Mas ele tá pegando mana aqui ó Dessa piscininha aqui né Nossa Pra pegar os itens Aí depois que terminar É... Vai sair um monte de faísca azul Aí você taca o living rock em cima E clica com o botão direito Nesse wand of the forest Que eu te entreguei Calma vai Tá então eu taco esse daqui E clico com esse daqui No direito Aí fica aqui em cima ó Tá melhor ó Saiu o fogo ó Posso? Posso? Ainda não Pode tacar Foi, foi, foi Ae Funcionou? Funcionou, você pegou ou não pegou? Funcionou ó É esse aí que você queria né É esse que tem aqui É essa peça que você precisava? É essa peça que eu queria aqui ó Foi, foi muito difícil fazer? Meu, nem foi tanto Cabeu, deixa eu pensar quanto que eu vendo Eu vendo pra você por 25 coins 25 coins eu vendo Ah, tá muito caro Acho que 700 Então a gente fecha em 100 100 128 100 vai ser demais 100 vai ser um roubo, pra ser sincero Vai ser roubo? Aham E o 25 eu fecho 25? Então tá, então tá Na verdade não, calma aí Deixa pensar Que que tu quer? 15, 15, 15 Eu fecho em 15 Eu fecho em 15 Do nada, por que? Porque você sempre ajudou a gente também com os itens já Você ajudou a gente com nether star Então eu fecho por 15 coins Tá bom então Então 20 com uma condição Não, então calma, calma Então, então que tal 20 e você faz um servicinho pra mim bem mais legal? Hmm, depende desse outro servicinho por 5 Qual que é o outro servicinho? É, você vai gostar, você vai gostar Tu esconde o petróleo, o vulgo petróleo do Mike só um pouquinho Só pra ele ficar assustado e depois você fala que tava em algum lugar Ah, pode ser Então peraí, você vai levar ele? Não, você esconde ele em qualquer lugar da casa Escondi no blog E depois você mostra que tava lá Pode ser, fechou então Eu escondo ele Combinado Boa Eu tenho uma dúvida Pra que você vai usar essa runica? Esse é um pingente do capiroto pack E com ele você consegue fazer dano extra e tem armadura extra Ah, agora que eu tô vendo Caraca, da hora, hein Ah, você tem os outros itens e só faltava runa Entendi Eu tô atrás do item do meio É o mais difícil O mais difícil é o do meio? Sério? É porque assim, pra fazer ele eu preciso de sete itens, sete espectrolites E cada espectrolite eu preciso de um item que eu faço achando em dungeon Então tipo, não tem como craftar, vou ter que achar Nossa, vai ser difícil, hein Mas eu acho que vai valer a pena, né Você vai ganhar mais dois de dano base, né Além de ter mais armadura, né Não é pra mim não, é encomenda Eu não sou assassino não Eu vou vender pro matador de aluguel Ah, entendi É tipo uma joalheria que você vai abrir Entendi É tipo isso, você viu Eu fico terceirizando as coisas mais difíceis Ô Pek, aproveitando Tá querendo encomendar alguma coisa, não? Então, eu Desse mod aí Do bom fio Bobbins Eu vou dar uma olhada, hein Eu vou conversar com o Mike Se eu precisar de alguma joia aí Eu vou falar com você, hein Eu vou usar joias aí Eu vou dar um monte de bônus extra, né Não, de qualquer mod nós tá tendo Aliás, eu já te vendi o item que você clica na comida e vai na hora? Hum, esse item não Não vendi Mas você vai querer pegar esses vintão de volta, né Eu tô entendendo Não, não, é barato, é barato, é barato, é barato, é barato É barato, é barato O item que você clica na comida e come na hora é 10 pila, Pek Ahn, deixa eu pensar, deixa eu ver Eu compro, eu compro Você comprou um negócio efeito Cadê? 10 conto, né 10 conto, é Tá aí, ó Sabe equipar ele, né Na verdade, não Você aperta ali no anel, né É, clica naquela bolinha e daí coloca em qualquer lugar Ah, tá, tô vendo aqui, aceitou em um lugar Tá, tá com fome aí pra testar? Então, porque eu tô sem fome, não dá pra testar Mas quando eu tiver com fome eu testo Se não tiver fome eu vou voltar na sua casa, hein Não, não, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Pô, valeu, então isso aqui vai ser útil, hein Não, eu que agradeço, ó, boa minha vida aí Pek, precisando, pode chamar, tá bom? Pode chamar também, precisando, tamo aqui Valeu Ó, gente, é o seguinte Passou um bom tempo já Já estou no menos 7 mil Olha a distância que eu tô de casa Olha tudo que eu andei Eu andei tudo isso Tudo isso mesmo E mais ou menos aqui é minha casa Tipo aqui Eu andei tudo isso mesmo E não achei o que eu quero Porém, eu sei que nas fortalezas do Nether tem baú E lá eu também posso achar essas coisas Então, bom Vou pôr uma wheystone aqui Longe pra garai Começa o nome lá, longe pra garai E vamos pra casa E de casa a gente vai pro Nether E eu vou procurar nas fortalezas Então, volto em breve com novidades Gente, o Nether é o futuro, ó Vem aqui pro Nether, primeira fortaleza Já tem um coração quebrado E tem esse negócio aqui Eu acho que ele não conta pro que eu quero Mas eu quero pegar Quero pegar Então, ó Bom, bom Vamos continuar explorando aqui as fortalezas E eu acho que é nelas Que a gente vai conseguir fazer essa encomenda Não, eu tava até triste Porque a gente passou muito tempo Eu não tinha achado nada Mas agora que eu achei, gente Tô, tô, tô animado Agora eu acho que vai Tô explorando outra fortaleza aqui, gente Achei outro baú Eu ainda não abri ele pra ver se vai ter PÁ Eu até vou ver o Carlão ali Tanto matar bicho, gente Vamos ver Por favor, por favor, por favor Tem, tem, tem o de lava O de lava vai servir Tem o sim pendante Gente, tem literalmente o que eu preciso Mano, vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Tamo feito Foi muito stonks vim pra fortaleza A gente achou na hora E pronto, agora que a gente finalmente tem tudo Vamos puxar nossas warp stones Será que dá pra usar pra ir pra minha casa direto? Uh, deu Aí, caraca, esse item stonks, hein Por falar em item stonks Vamos finalmente fazer o nosso item da encomenda Daqui a pouquinho Tem mais coisa pra fazer antes E gente, antes de lá levar o item pro Apu Até porque o Apu nem tá online agora Eu preciso arrumar minha armadura, gente Fiquei tanto tempo lá Que quebrou o meu capacete E minhas coisas tudo quebrando E eu queria fazer alguma coisa Para deixar tudo, toda a minha armadura inquebrada Então, se tiver alguma ideia de como fazer isso Comentem aí no vídeo Mas por agora Como não tem como Vamos fazer o... Pegar nosso demo ingot Que eu não tenho Então vamos pegar ouro, gold Só sete Eu preciso de mais Então é o seguinte, vamos pegar um montão de ouro E vamos fazer um montão de barra de demo ingot E vamos reparar tudo Caraca Ingrid, muito obrigado pelos 300 bits É muito obrigado de verdade Do fundo do coração É nóis Enfim, ó, vou pegar todo o ouro que eu tenho aqui Vou transformar em bloco E vamos fazer um montão de demo ingot Pra gente reparar nossas armaduras E deixar as coisas mais legalzinhas aqui Sem falar que eu evoluiu, Carlão Então, tipo, dá pra eu colocar mais coisa nele Pronto, gente Fiz 36 barras de ouro E vamos meter o louco Vamos tudo de uma vez Vai ser tudo ou nada Se nós perder, perdeu Se der bom, deu bom Vamos jogar ela e fazer demo ingot Vai, foi Foi mesmo, que sorte Oh, na moral Imagina a gente perde tudo Oh, eu ia ficar bolado, hein Mas agora que foi Eu sei que tá tudo suave Estamos tonight Igual o Henrique que virou sub Muito obrigado Henrique É nóis, obrigado pelo Prime Tá, vamos torrar nossas demo ingot aqui Cobir todas Cobir todas certinho, olha que legal E ó, vamos torrar todas as demo ingot E depois vamos fazer um montão de negócio de reparar Que é o arroba tinkers Ó, vou pegar aqui um polishing kit Espero que seja certo E vamos fazer tudo de demo ingot Nossa, deu muita demo ingot Tomara que dê pra reparar tudo Pronto, a gente, tô fazendo aqui vários polishing kit E eu já tenho oito Por enquanto eu vou tentar reparar toda a minha armadura Será que vai dar? E ó, e continuando aqui, olha Pessoal Ô, louco Lustosa, muito obrigado pelo Prime Você é muito bem-vinda E olha aqui, ó, gente Fiz tudo aqui, ó Reparei minha calça e quase meu peitoral todo Vou ter que fazer mais Tem bastante aqui ainda ou não? Tem bastante ainda Vai dar pra reparar tudo, acho Tomara Ó, o peitoral já foi O capacete vai ser o que mais dá trabalho Porque ele tá quebrado E a bota tá... Acho que vai de boa Acho que vai de boa Vamos fazendo aqui enquanto isso Gente, é o seguinte Parei aqui pra reparar meus itens O pessoal me convenceu a mostrar a cara rapidão Eu tô todo tron... Gente, eu tô tremendo a mão, gente Eu tô tremendo a mão Então, ó, vocês tão perdendo aí de ver minha cara de vez em nunca Aí, ó, nas lives, ó Tem que assistir as lives, né, André? Carvalho 22 se inscreveu por dois meses André, muito obrigado pelos dois, mano É nóis, é nóis, é nóis Obrigado E ó, gente, tô fazendo aqui vários polishing kits Porque eu já reparei tudo Mas o capacete eu acho que vai dar trabalho Não sei nem se eu vou ter coisa pra reparar de tudo Não, vou ter sim, mas tá de boa E depois disso nós vamos fazer o item e vai entregar na casa do apoio E foi O último item que faltava Agora reparamos por completo a nossa armadura E esse negócio de reparar ela é muito chato Então se alguém souber a gente deixar ela inquebrável Comenta aí ou com alguma coisa pra reparar automaticamente Bom, continuando o nosso processo aqui do vídeo Agora nós finalmente vamos fazer o item do capiroto Que é o Wrath Pendant E vamos lá E com esse item, pra quem não sabe Quando você equipa ele No meu caso eu não vou ter onde equipar É aqui Quando você equipa ele Você consegue dar mais dano E você tem mais armadura Pro apoio vai ser um item perfeito pra vender E eu vou poder cobrar bem caro E agora eu só preciso esperar ele entrar e começar a negociar Ele tinha falado em coisa de 250 Mas vamos ver como que tá Porque eu descobri que o apoio tá ficando pobre Então vai dar um trabalhinho negociar isso com ele Vamos pegar uma plaquinha aqui E pegar uma cabeça do Wither Já que não vale mais tanto esse negócio mesmo Vamos lá na casa do apoio Vamos deixar uma placa bem escancarada aqui na casa dele Botei aqui numa plaquinha pro apoio Vem falar comigo Vem nenê Vem bebê Traço L Ele vai saber que sou eu Porque esse bagulho de traço L é coisa nossa Vou deixar as cabeças de Wither aqui pra Sei lá, elas são legais Só queria deixar aqui E pronto Agora quando ele entrar ele vai vir falar comigo E eu vou vender o item pra ele Então hoje foi um dia stones Vamos farmar uns 12 então com o apoio E o Felipinho tá aqui ó Criativo Farmar uns 12 então com o apoio Ou talvez 250 E também vamos formar uma grana Com o nosso mano Carlinho também ó E eu vou colocar o item bem aqui escondido Fica legal na decoração Pena que eu vou ter que vender E é um item tão caro E pronto Com isso nós fizemos tudo o que a gente tinha pra fazer hoje Foi um grande sucesso Conseguimos executar todos os nossos planos De uma forma boa Eficaz Porém levemente difícil E tá um pouco lá daqui olha É estranho E a última coisa que eu vou fazer Vai ser pegar o nosso hielorite Pulverizar e transformar em barra Pra ter mais combustível pro nosso reator nuclear Que já tá esvaziando Olha ali ó Cadê o nosso pulverizer? Vamos só fazer um pra testar e podemos colocar mais Tá Eu pulverizei Deu dois hielorium dust E se eu esquentar Vai Opa não esse aqui não Esse aqui não Esse aqui vai virar hielorium Ah virou Então vamos pulverizar tudo agora que funciona E Stonks Então é isso No próximo vídeo Vejo vocês pra fazer uma coisa muito épica e legal Que por enquanto eu não vou falar que ainda é segredo Então é isso Espero que vocês tenham rodado o vídeo Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Quem quiser ajudar o canal vira membro aí que é bem legal E comenta alguma coisa É nóis, falou e... Opa!